Na minha opinião, todo mundo tem seu milagre. O meu milagre era ser vizinho da Margot Roth Spiegelman. Ela era a criatura mais indiscutivelmente linda que Deus já havia criado. A vida da Margot era uma série de inacreditáveis aventuras épicas. Você vai passar todo o ensino médio babando por essa garota? E ao final do último ano, eu era praticamente um estranho pra Margot. Até aquela noite. Quê? Margot? Me empresta o seu carro. O quê? Preciso fazer nove coisas esta noite. Não dá pra pedir pro seu namorado? Ex-namorado. Meu namorado tá me traindo. Que comece a vingança. Não é tão esquisito quanto parece. Para! Não acredito que fez isso. Bate a foto. Agora! Nossa, isso foi hilário. Parece que meu coração vai explodir. É assim que devia se sentir o tempo todo. É lindo. É uma cidade de papel, com casas e pessoas de papel. De perto, tudo fica mais feio. Você não. Acha que vai estar diferente de manhã? Eu espero que sim. Margot adorava mistérios. E vai ver, ela gostava tanto deles, que acabou virando. Ela sumiu. Quando foi a última vez que viu Margot? Você tava com ela ontem à noite. Tem que ter algum significado. Tem alguma coisa na janela da Margot. Ela deixou pequenas pistas, como migalhas de pão. Achei uma coisa. Acho que ela tá te mandando uma mensagem. Encontre. Você vai pra cidades de papel e nunca mais vai voltar. Acho que sei onde ela pode estar. Eu vou com você. Se ela vai, então eu também vou. Arrisque-se. Pare de viver de forma tão segura. Talvez seja isso que ela esteja tentando me dizer o tempo todo. Fazer o quê? Eu tenho uma missão. Vem! Todo mundo tem seu milagre. O meu é Margot Roth Spiegelman. Cidades de Papel. Breve nos cinemas. Cidades de Papel.